Os melhores celulares, a melhor assistência, na melhor opção A LL Informática tem também acessórios, variedade de montão LL Informática tá sempre do seu lado, nunca te deixo na mão Pra comprar ou para consertar, LL aqui é o seu lugar Pra comprar ou para consertar, LL aqui é o seu lugar Pra comprar ou para consertar, LL aqui é o seu lugar LL Informática, venda de celulares, as melhores marcas e modelos você encontra aqui Assistência técnica em celulares, vendas de acessórios para smartphones e eletrônicos em geral